Cara, por que que toda vez eu erro quando eu vou mandar manobra? Você quer ensinar manobra que você não sabe? Mas a dica do dia é fake big spin, rapaziada. Vem comigo que eu vou estar te passando todas as dicas. Bora! Bom, rapaziada, a dica do dia é como mandar fake big spin. A câmera tá suja, pera aí. Melhorou? Beleza. Sabe, rapaziada, a dica do dia é como mandar fake big spin. Mano, essa manobra aqui é uma manobra muito legal de mandar, porque é massa pra você mandar em linha, principalmente em game, na verdade, pra tirar aquela letrinha do seu amigo, porque essa manobra, ela parece que é difícil, mas ela não é difícil, rapaziada. Poxa, uma das tricks que você pode fazer pra tá aprendendo o giro primeiro é o half cab, porque aqui você vai aprender a girar, na verdade, e também o fake 360, tá? Mas não é necessário que você tenha o domínio dessas duas manobras. Por quê, pessoal? Porque querendo ou não, mano, você vai fazer a junção do seu giro com um leve coice, mano. Você vai colocar normalmente o seu pé bem aqui, tá? Eu coloco ele bem aqui quando eu tava aprendendo, eu colocava ele como se fosse mandar um flip, e o outro aqui, rapaziada, bem na beiradinha. E aí o que eu fazia? Eu jogava o meu ombro, e automaticamente quando você joga o ombro e puxa o skate, ele já gira. Entendeu, rapaziada? Então, pô, uma das coisas que você pode estar fazendo primeiro pra aprender, cara, vem remando e foca só no giro, só em jogar ele pra lá. Se você focar em puxar a sua perna levemente pra trás e aliviar o seu pé da frente, o skate já vai rodar, certo? Então, pra isso, treina primeiro essa giradinha pra depois você cair em cima do skate. E aí, à medida que você for praticando, for vendo que isso daqui tá ficando fácil pra você, aí você vai tentando cair em cima. Outra dica que eu deixo pra vocês é isso aqui, ó. Eu, primeiro, aprendi ela a fazer mais raspado do que batendo, certo? Se você colocar o seu pé e pressionar ele pro chão, ele vai subir. Vai ser aquele fake big spin com pop, aquele estralado que todo mundo quer no final, né? Tá muito quente, cara. Mas, enfim, aprende primeiro raspando pra depois você tá colocando no pop, tá? Coloca o pé aqui só porque ele tá atrás que ele já vai girar. Bom, rapaziada, essas daqui foram as dicas de como mandar o fake big spin, mano. Na moral, não tem muito segredo, cara. É só você colocar o pé aqui no lado, chutar ele, que aí ele vai girar. Você viu, cara? Você não precisa nem de força pra tentar acertar essa manobra, rapaziada. É uma manobra bem fácil, bem simples pra você aprender. Depois que você tá dominando já, mandando ele raspando, que é baixinho, cara, você coloca o pé mais cheio aqui no nose, mano, e bate ele pra ele girar um pouquinho mais alto. Bom, rapaziada, essas daqui foram todas as dicas que eu usei pra aprender o fake big spin, tá? Então, ó, comenta aqui embaixo, fala pra mim se essas dicas te ajudaram, beleza? E não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana a gente posta conteúdo semanal aqui pra te ajudar no seu processo de evolução e também compartilhar tudo que acontece aí no mundo do skate. Demorou, rapaziada? Bom, é isso. Vou nessa e até a próxima. Tchau, tchau.